O Hemocentro de Olímpia pede socorro, o Diário de Olímpia foi buscar informações e olha, a sala de doação vazia, uma média de 5 pessoas por dia vão doar, enquanto o ideal seriam 12, vejam, tudo vazio, e se ocorrer uma emergência? Pois é, nós fomos constatar nesta quinta-feira, dia 13, e olha só, nenhuma bolsa para ser analisada pela sorologia, a agente de captação Edrene Silva mostra as pouquíssimas bolsas em estoque nesta quinta-feira, dia 13, né? Olha aí, e apenas uma bolsa, uma única bolsa de RH negativo que serve para todos os tipos, o Diário foi conferir, abriu os freezers e olha, pouquíssimo sangue, vamos colaborar gente, cadê os doadores de sangue de Olímpia? Fator negativo É, A negativo, B negativo, O negativo Tem poucas bolsas mesmo, nós viemos aqui Positivo, negativo, eu tenho S negativo Só uma negativa Porque aquela já está reservada Porque os fatores negativos tem bem menos, muito menos A gente tem fator positivo, A positivo, O positivo É mais fácil, né? Os positivos É, mais fácil, 36% de A positivo contra 9% de A negativo Então a gente usa bem mais o negativo Porque quando a pessoa chega internada perdendo sangue Passa-se o A negativo, porque todo mundo pode receber o A negativo Porque ele é exatamente o universal Então a casa vem aqui, traz uma amostra de sangue Entra por ali, por aquela janelinha Entra por ali, por aquela janelinha A amostrinha de sangue entra por ali A amostra de sangue, ela vai ser mais organizada por aqui, ó A amostra de sangue da pessoa, ela vem dessa casa coletada aqui E aí a gente pega essa amostra de sangue e faz os exames aqui Para liberar um sangue específico para aquela pessoa que está precisando Vai para o centrílico, vai ter agentes, tudo certinho Mas depois ela vai para Ribeirão, essa bolsa Não, a bolsa que a gente vai transfundir no paciente A amostra do paciente vem da Santa Casa por aqui Aí a gente pega nas nossas bolsas liberadas Faz os exames para ver se é compatível com a pessoa É mais ou menos uma hora e meia de exames Ela tem que ser compatível com aquela pessoa De repente não é compatível, aí sim a gente liga para a ambulância E pede para ele ficar em Ribeirão, uma ou outra, específica para o paciente Ok, Dren, você estava explicando que o O negativo ele é universal Se a pessoa não souber, digamos, ela foi acidentada e não sabe, não tem uma carteirinha Pode ser aplicado o O negativo Deve ser aplicado o O negativo Até o momento que você não sabe ou a gente não sabe o seu fator sanguíneo É o O negativo, por quê? Porque ele é universal Todos nós recebemos o O negativo e a gente não rejeita Não rejeita o corpo, os outros rejeitam O jeito leva até a morte Se você é um sangue e recebe o O Então até quem é O negativo Recebe o O negativo e não acontece nada Então a gente bate sempre na peca de O negativo Exatamente porque é o universal Porque a pessoa, vamos supor, é A negativo Ela tem que receber A negativo Só que ela pode receber O negativo Agora, se ela é A positivo e ela recebeu um A negativo Ela entra em choque Por isso que a gente bate na peca Negativo, todos os fatores negativos vão do A Mas o O negativo, por ser universal Qualquer pessoa recebe o O negativo Inclusive o O negativo A gente bate na peca E a gente não tem estoque De que idade a idade A pessoa deve vir alimentada ou não A pessoa deve tomar café da manhã Trazer documento oficial com foto Pra gente verificar realmente a pessoa E a gente doa de 18 a 59 anos Sozinho Agora, se você for menor de 16 a 1 dia Pra completar 18 anos Você tem que vir acompanhado do pai Ou da mãe Ou do responsável Por você, se você for adotado Agora, se você for casado judicialmente Com 16, 17 anos Automaticamente você já se torna de maior Aí você pode vir Mas quem pode doar de 16 a 69 anos 11 meses e 29 dias Aí você pode estar doando A partir, então, de 70 anos Não pode doar? Não Por lei não Só se a lei mudar Vocês prestaram atenção, né? Não vai faltar sangue Mas também Está faltando o RH negativo O O negativo que serve para todos nós Você já pensou Se acontece uma emergência Com você, seus familiares Seus amigos Os cidadãos de Olímpia E de repente falta o sangue Até chegar de Ribeirão Preto Vá doar sangue E aí